Eu tenho essa coisa que eu adoro livro infantil, eu gosto mesmo. Livros infantis sempre tem essas lições super incríveis, tipo jogadas na nossa cara e eu sempre me pego pensando assim, cara, tem certeza que esse livro é pra criança? Por que a carapuça serve tanto que parece que é pra adulto mesmo? E olha, não foi diferente. Olá, galerinha, eu sou a Rae, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade. Se inscreve aqui embaixo, fique ligado que tem sempre bastante conteúdo bacana aqui pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui embaixo também e tem link de compra pra todos os livros que eu mencionar aqui no box de descrição. Lembrando que comprando pelo link da Amazon, vocês ajudam super o canal. Então, gente, recentemente eu recebi alguns lançamentos da Dark Side Books. Eles começaram um selo novo chamado Caveirinha, que é o selo infantil da Dark Side. E olha, gente, é uma fofura. Eu, inclusive, fui num evento que teve aqui no Rio no ano passado e foi um evento que teve também bastante forte o tema da Caveirinha ali, teve uma banda cover de Beatles, foi muito incrível. Inclusive, tem vlog dessa festa, se não me engano. E é aí que é assim, eu recebi esses livros da Caveirinha e eles são maravilhosos. E eu já sabia que eu ia amar. Eu tinha essa certeza, assim, dentro de mim. Porque, assim, gente, claro que o livro infantil, ele é todo ilustrado, ele é contado de uma maneira singela, ele é pra criança. Mas ele carrega tanta profundidade que eu acho que não para por aí. Eu acho que são livros pra você carregar com você pra sempre, sabe? Porque a cada etapa nova da sua vida, você vai interpretar o livro de uma maneira diferente, você vai descobrir alguma coisa diferente nele. E eu fiquei real chocada com alguns deles e eu vou falar que eles já moram no meu coração. Então tá aí, mamães, papais, leitores em geral, fica de olho aí na dica. Inclusive, eu fiz um unboxing desses livros e de outros que eu recebi da Dark Side. Um unboxing só da Dark Side, se vocês quiserem ver direitinho os livros por dentro. Eu fiz uns takes por fora, assim. Eu vou deixar passando nos cards que vocês podem assistir depois, tá bom? Eu vou começar falando aqui de meu querido abismo. E eu vou falar pra vocês que esse daqui foi o meu favorito. Eu gostei tanto desse livro, tanto, que depois que eu li, eu fui no quadro da minha irmã, eu chamei ela e eu li pra ela. Que nem a gente fazia quando era criança, que eu li as historinhas pra ela. Eu falei, vem cá, senta aqui, deixa eu ler esse livro pra você e vai fazendo tudo que eu falar. Gente, olha, ele vai se revelando cada vez mais profundo a cada página que você vira. É como se ele pegasse a tua mão, sabe? E te levasse junto com ele pra esse abismo que a gente tem dentro de nós mesmos. Mas não é de uma maneira ruim. É só pra te mostrar que, tipo assim, as melhores ideias que você tem, os seus objetivos, os seus sonhos, aquela luz mais pura que você tem dentro de si mesmo, não vai estar ali na superfície. E que muitas vezes não é fácil você chegar até ela. Você passa por diversas dificuldades, você tem que ir fundo, às vezes a pressão é muito grande. Às vezes você se vê no escuro, perdido, sem rumo. Às vezes parece ser demais, mas se você perseverar e continuar indo em frente, você realmente pode encontrar algo fantástico. Eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu amei esse livro. E ele vai te conquistando assim. Ele vai te virando cada página e te dando um tapão na cara. Tipo assim, feche seus olhos e pense no mar. Eu não vou ler tudo pra vocês não, tá? É só um hintzinho. Feche seus olhos aí agora, pensa no mar. Vamos lá, vou esperar. Você está fora d'água, olhando o mar de uma certa distância, não tá? É o que acontece com a maioria das pessoas. O pensamento começa no seco. Cara! E o outro livro que eu li foi O Balde Vazio. Esse livro tá uma fofura. E ele conta literalmente a história de um balde vazio. E como ele pode ser preenchido com tantas coisas incríveis. Pelo menos foi assim que eu interpretei. E por ele estar vazio, ele é cheio de possibilidades. Se torna amigo, lar, família, abrigo. E eu achei tão fofo. As ilustrações estão tão lindas. E é tipo assim de aquecer o coração. Agora, falando de Ana e o Balão. Mas gente, esse livro praticamente me levou às lágrimas. A gente conhece aqui a Ana. E ela é uma menininha que perdeu o pai dela. Um pouco recente, sabe? E ele era um dos seus melhores amigos. E ela sabe que o papai dela foi pro céu. Então ela tá meio que buscando uma maneira de conseguir vê-lo novamente. Pelo menos mais uma vezinha, sabe? E aí ela vai procurando um senhor que mora na comunidade dela. E que ela sabe que trabalha com balão. Sabe? Levando as pessoas pra passeio de balão. Nessa tentativa de chegar pertinho dele novamente. Ela contrata esse moço. E sobe com ele no balão. E nesse balão ela vai tendo várias reflexões. Conversando com esse moço. Sinceramente eu achei um afago. Um conforto. Principalmente se alguém próximo de vocês faleceu recentemente. Eu acho que é uma ótima maneira de abordar a morte com crianças também, sabe? Falar com naturalidade, com esperança, relembrar memórias. E mostrar que o impacto que a pessoa teve na sua vida nunca vai embora. Por mais que ela não esteja mais fisicamente presente. Vai estar sempre com você. Eu acho que seria a forma que eu gostaria de falar com os meus filhos sobre morte, sabe? Com naturalidade. Como uma parte da vida que é triste. Que é ruim você ter que se despedir daquela pessoa que você ama. Mas que no fundo ela tá sempre com você. Que ela plantou sementinhas todos os dias em que esteve com você. E essas sementinhas vão desabrochar e vão brotar junto com você. Conforme você for crescendo, sabe? Eu achei muito lindo. E eu também acabei lendo. Nós e os ETs. O que que acontece? Esse daqui de todos os livros foi o que eu mais fiquei perdida. Eu fiquei assim, calma aí. Tentando entender o que que tava acontecendo. O que que eu queria dizer. Não consegui tirar sentido de tudo. Mas algumas coisas foram bem bacanas. E eu sei que faz sentido pra alguém. Isso não fez sentido pra mim. Tiveram algumas frases aqui que eu fiquei. Mas olha. Ele é tão colorido. É tão bonito, sabe? As ilustrações estão incríveis. Ele é todo meio neon assim, sabe? Olha só. As crianças vão ficar loucas. E é interessante como ele tem algumas críticas voltadas para os seres humanos. Usando como exemplo os ETs. O que que eles fazem de diferente da gente. Então algumas dessas frases. Tipo assim. Chega a perder um pouco o fôlego, sabe? Tipo. Nós ETs fazemos isso, 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 isso. O oposto que os seres humanos fazem. E você fica... Os ETs são melhores do que nós. A gente sempre soube disso. E eu adoro ETs. Então eu gostei bastante. Foi divertido de ler também. Bom, então esses foram os livros da caveirinha que eu li. Comentem aqui embaixo se vocês têm um sobrinho, uma sobrinha, um filho, um primo que vocês querem dar de presente. Se vocês gostaram da historinha de algum deles. Se vocês também gostam de livros infantis. Eu acho super incrível. Muito obrigada mais uma vez Darkside por terem enviado esses livros para mim. E é basicamente isso pelo vídeo de hoje. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.